Nós já comentamos, e vamos ver se a gente consegue fazer isso para um próximo evento, que a própria pauta do que a gente deva abordar seja não só definida a partir da nossa percepção, mas a partir também das sugestões e consultas que sejam feitas pelos servidores, pelos trabalhadores da Fiocruz, para a gente poder aferir isso de uma maneira mais clara. Eu queria também dizer, antes de entrar em uma apresentação formal, que nós estamos desenvolvendo uma série de instrumentos. Um deles foi um resultado de um trabalho muito profissional, que mediu a reputação ou a imagem da Fiocruz em vários segmentos, através de amostragem estatística. E isso entre gestores, população, pessoal da área estudantes, pessoal do SUS, enfim. O pessoal que trabalha com o Complexo Econômico Social da Saúde. Esse trabalho é um trabalho muito interessante. nós já nos debruçamos sobre ele para avaliar, são os aprendizados que ele traz sobre tanto a questão mais subjetiva, que é a percepção de como a Fiocruz é vista por esses segmentos, e isso denota pontos fracos, pontos fortes, denota, mas também naquilo que, independente de como a imagem é percebida, ela aponta para insuficiências do nosso processo de planejamento e de gestão. Essa avaliação, eu não vou trazer hoje aqui, porque ela vai ser apresentada pela primeira vez ao Conselho Deliberativo, na reunião de quinta-feira. Mas, certamente, depois desse processo, ela vai ser divulgada para toda a Fiocruz, e ela, bem analisada, sem também nenhum tipo de fetichismo com relação aos resultados do trabalho, mas com apreciação crítica, pode nos dar uma série de rumos de por onde podemos aperfeiçoar o nosso desempenho e a própria imagem, que é importante como elemento de sustentação social, e desenvolvimento dos nossos trabalhos. O outro instrumento importante, e esse vai começar dentro de um prazo bem curto, é um instrumento que muitas instituições utilizam, já houve um pioneirismo de biomanguinhos com relação a esse instrumento, que é uma pesquisa do clima institucional. Essa pesquisa do clima institucional, ela traz, a partir do público, dos atores internos, quais são as questões que esses atores avaliam como significativas, do ponto de vista da sua percepção global, ou percepção sobre fatos e áreas e processos da instituição. No caso de biomanguinhos, foi muito importante para direcionamento de várias questões lá da unidade, e eu tenho absoluta certeza também que vai nos servir de um instrumento bastante interessante para o nosso trabalho, porque ali surgem de uma maneira muito mais direta, até porque é o nosso, os atores internos que estão ali, as questões mais vividas e as percepções mais individualizadas ou coletivas da instituição. Bom, então eu queria já cumprimentar aqui meus colegas da vice-presidência, e o Fernando, vários aqui diretores também, não sei se eu vou nomear a Raini, Arthur, Savino, Paulo Elian, enfim, eu vou deixar o pessoal do IOC, o Valbe aqui também, vice-diretor, Maurício da Filtec, bom, tem muitos aí, Sérgio, da Leôncio Maria Dini, e uma especial saudação ao nosso amigo, irmão, ex-presidente, Paulo Busso, que está à frente do nosso Cris, e a Asfoque, aqui presente, Justa, Luciana, enfim, então, Silvina, da Auditoria, enfim, muita gente aqui presente, que tem uma percepção também muito diferenciada de temas com que lido, e também queria saudar todos vocês aí que estão aqui presentes, e esperem algum momento que eu, virtualmente, eu possa estar também me comunicando com o conjunto da Fiocruz. Essa prestação de contas se dá num momento muito crítico do país, onde nós temos, e aí todos vocês acompanham de uma maneira muito intensa, não há minha pretensão fazer nenhuma análise de conjuntura, mas as linhas gerais dessa conjuntura que nós vivemos, obviamente, são referenciais e impactam muito fortemente como a nossa capacidade de análise, de capacidade de intervenção e de rumos vai se dar no momento em que nós temos uma crise muito significativa, complexa, que envolve dimensões econômicas, dimensões políticas, dimensões de valores, questões mesmo da capacidade de liderança, afirmação de interlocuções para pensar um projeto de país e de nação, e, ao mesmo tempo, nessa grande definição de qual é o projeto que será, em última instância, vitorioso com relação às concepções de sociedade, concepção de Estado. E, evidentemente, nós, a Fiocruz, sempre pautamos em nossas discussões o fato de que nós somos uma instituição estratégica de Estado, portanto, pensamos a longo prazo em políticas de Estado, mas, ao mesmo tempo, nós somos instituição de governo, vinculada ao Ministério da Saúde, e, portanto, atento às políticas e às prioridades conjunturais, sempre pensando no sentido que elas possam refletir as demandas da sociedade no campo dos direitos, no campo da saúde. Essa conjuntura, quer dizer, ela pode estar apontando para algumas reconformações onde a presença e o papel do Estado seja redefinido naquilo que a gente vinha colocando como central, que era ter um papel do Estado com maior significação no campo da indução, no campo da regulação, e mesmo no campo da intervenção direta, naquelas áreas onde a presença do Estado se tornasse fundamental para garantir um processo de desenvolvimento que não fosse um mero indicador de crescimento econômico, mas fosse um desenvolvimento com características de inclusão, com clareza e direcionamento para atender a demandas sociais, enfim, toda a análise que nós fazíamos e fazemos sobre o significado das relações entre saúde e desenvolvimento. Então, a atenção para essa conjuntura, seja nos seus aspectos econômicos, são os mais gritantes do ponto de vista dos impactos imediatos. E isso já pegando um corte de linha de base, onde nós vivíamos há muito tempo marcando com outras instituições um dos problemas centrais do SUS, que é o seu subfinanciamento. Então, no momento em que nós temos uma situação já crônica de subfinanciamento do SUS, há a questão dos ajustes, como isso vai impactar a própria configuração de superação das encruzilhadas que nós estamos vivendo no Sistema Único de Saúde, seja do ponto do financiamento, muito fundamentalmente, seja do ponto da sua modelagem, sendo do ponto de vista das competições de sistemas alternativos. E isso vai colocar também para o próprio SUS um cenário muito crítico. E eu vou mencionar muito rapidamente, porque a exposição necessariamente é muito ampla, mas o fato de nós estarmos trabalhando muito fortemente no sentido prospectivo na Fiocruz. Noronha está aqui presente, coordenando o Saúde Amanhã, e no Saúde Amanhã a gente tem feito vários processos de análise e evidências, conformando cenários e buscando quais são os roteiros que poderiam nos levar a cenários mais otimistas ou cenários mais regressivos. Esses cenários regressivos também acontecem hoje como uma ameaça, não digo como uma definição já clara, que está no processo de luta, mas em algumas questões do próprio agenda do Congresso Nacional. Nós estamos muito atentos e buscando tornar mais aguda a nossa percepção de observatório do que acontece hoje no Congresso Nacional, da nossa capacidade de acompanhar a interferência e, nesse sentido, nós temos sido convocados praticamente cotidianamente. Nós recebemos chamadas do Congresso Nacional para participar de audiências públicas, para emitir pareceres técnicos. E há uma verdadeira, um termo antigo, uma pletora de iniciativas legislativas que, em um certo sentido, dada esse contexto do grande tema geral da crise, muitas vezes podem passar desapercebidos, mas que, dependendo dos zumbos que estiverem, podem ter avanços ou regressões muito significativas. Agora mesmo nós estamos debatendo a questão de uma legislação sobre a área da ética em pesquisa relacionada com o NEP, que, se ela for caminhar no sentido que ela está posta, será uma grande regressão para a questão do controle da ética sobre pesquisa clínica do Brasil, porque retira vários itens sobre a questão do efeito placebo, tem várias questões que significariam a regressão. Há legislações também na área de ciência e tecnologia, sobre a carreira de pesquisador, as legislações que já foram sancionadas sobre o capital estrangeiro na área da saúde. Há legislação de natureza mais geral da sociedade, mas que impacta a saúde, sobre a questão, por exemplo, da maioridade penal, a questão da liberação de compra de armas, enfim. Então, há um quadro muito intenso que a gente tem que acompanhar muito bem, porque podemos ter aí um sentido bastante regressivo ou não, dependendo da nossa capacidade de atuação. A conjuntura sanitária também é uma conjuntura crítica. Prospectivamente, eu vou comentar algumas questões, mas só para citar o que está mais agudo hoje, a questão do chikungunya, dengue, zika, mostrando que há uma emergência sanitária significativa, seja de processos já historicamente presentes no nosso padrão epidemiológico, seja das novidades com o chikungunya e o zika, num processo também que se conhece poucas vezes sobre possíveis interações, possíveis consequências de médio prazo, e também a forma como impacta o sistema de saúde e a vigilância de maneira muito diferencial. A dengue, sabemos que tem um índice de mortalidade mais elevado, então tem um pouco essa ideia de que o fundamental é garantir que o sistema de saúde reduza a mortalidade, mas a questão do controle vetorial começa a ser reduzida ao segundo plano, mas ela não pode ser tratada sem uma clareza muito grande de que a questão do controle vetorial é fundamental. Mas, ao mesmo tempo, o caso do chikungunya, que é colocado como uma questão que reduz a gravidade pela mortalidade, mas nós sabemos que tem impactos enormes, seja na cronificação, problemas que podem perdurar meses com efeitos do chikungunya, seja numa capacidade disruptiva muito intensa do sistema de saúde, porque o chikungunya, ele se transmite numa velocidade muito rápida, muitas vezes você chega a ter em poucas, em duas semanas, toda uma comunidade atingida num índice muito grande que a população passa a ter, e aí toda a estrutura, seja de suporte familiar, seja do sistema de saúde, entra em colapso. Isso aconteceu, por exemplo, na experiência, tanto do exterior quanto a experiência que nós tivemos aqui na Bahia. Então, essa conjuntura sanitária também coloca desafios muito grandes e a Fiocruz tem tentado contribuir e se preparar em vários níveis, a gente vai falar sobre isso. Para a Fiocruz, na questão de mudança demográfica, perfil epidemiológico, o trabalho Saúde Amanhã já tem mostrado muito como o envelhecimento da população, ou as situações de conversão das doenças, a mortalidade reduzindo o campo das infecciosas e crescendo nas crônicas não infecciosas, muda significativamente tudo. Muda o padrão, o modelo de assistência para pensar na questão do cuidado contínuo e integrado em diversas fases do Diagravos à Saúde, muda a questão tecnológica, muda a questão de natureza da pesquisa, enfim, da formação de pessoal. Então, essa aqui será, além de, obviamente, ter um impacto enorme sobre a sustentabilidade da Previdência Social, que é um tema que está colocado hoje muito intensamente. Na Fiocruz, os contextos que nós destacamos aí são um pouco também de diretrizes. Nós temos trabalhado intensamente em rever e requalificar a ação nacional da Fiocruz. A ação nacional no sentido da integração de todas as unidades já consolidadas com as unidades que estão sendo criadas em diversas regiões do país e, ao mesmo tempo, a ideia de que esse projeto nacional exige novos arranjos de forma de planejamento da Fiocruz no sentido mais matricial, no sentido mais de capacidade de destacar prioridades, capacidade de indução e sempre com essa visão de que a nossa capacidade e história mostrou que, quando a Fiocruz foi bem-sucedida, foi quando ela conseguiu associar-se a visões de país e movimentos mais gerais da sociedade, demonstrando a pertinência ou a relevância da saúde e da Fiocruz como parte importante daquilo que se colocava como projetos, seja lá no início do século XX, da questão da construção de uma nova nação, de uma nova cidade metropolitana do Rio de Janeiro, seja no período de democratização do Brasil, no caso da reforma sanitária. ontem Gerson mostrava um trabalho que a gente vai também trazer para o Conselho Liberativo e é muito significativo que até Vargas você tinha um papel muito significativo da Fiocruz, dos dois pioneiros, que são os diretores até 34, Oswaldo Cruz até 17 e Carlos Chagas até 34. Em 30, com Vargas, especialmente em 37, quando há uma enorme centralização com o golpe, a Fiocruz, antes, que era o Instituto da Oswaldo Cruz, vinha constituindo vários esboços de atuação nacional. Isso estava acontecendo no norte do país, no Pará, no sul, em vários locais você estava tendo iniciativas para a constituição de presença nacional da Fiocruz. Em 37, o modelo centralizador faz com que todas as iniciativas acabem, há um deslocamento da missão e da atuação retirando da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz, não se consegue recriar isso ou reequacionar qual é esse papel e ela entra num período de crise com altos e baixos. E, quando tem um processo de redemocratização, a partir de 43, 45, e, principalmente, na década de 50, é quando retoma o movimento nacional da Fiocruz. Aí é criado Agil Magalhães, é criado René Rachu, ou seja, esse processo, no caso brasileiro, para a Fiocruz, duas questões foram muito associadas, não necessariamente períodos democráticos ou não democráticos, porque uma das recuperações grandes que aconteceu aqui foi na década de 70, também num período já de crise da ditadura militar. Mas a questão democrática foi importante na questão da reforma sanitária e no período pós-guerra, na recuperação, e as outras eram crises sanitárias, onde se conseguiu pensar uma função e uma forma de inserir a instituição em processos mais amplos. E o próprio projeto nacional está ligado a isso. Ele acontece antes de Vargas, acontece no período pós-37 e começa a acontecer com mais peso no período Lula, quando a questão de pensar a inequidade regional do país, pensar o país não como uma concentração sudeste, mas pensar, ele levou também a indicação que precisaríamos ir para regiões desassistidas, ir para regiões onde a nossa presença pudesse fazer a diferença em vários sentidos. pensamentos. Bom, outro dado importante, eu vou comentar depois, limitação orçamentária, e todo o resto vai estar na apresentação, mas eu queria chamar a atenção também que nós estamos em um processo muito lento, mas que agora teve um novo impulso, que é o fato do PL de Bil Manguinhos, que foi, transforma em empresa, ele, depois das mudanças de governo, do novo ministro da Fazenda, já tínhamos passado de mudança do Ministério da Saúde, ele foi todo já consertado a nível de governo, por todos esses ministérios, está na Casa Civil, e há a perspectiva de que dentro de um processo pós-atenção sobre a crise fiscal e sobre todo esse problema, ele venha a ser, então, decidido para encaminhar ao Congresso Nacional. Então, esse é um dado muito significativo. Bom, outro dado importante que nós estamos vivendo é o seu sétimo Congresso, aquilo que ele já realizou, pelas deliberações da carta política, pelas liberações das diretrizes sobre o plano quadrienal, e a decisão sobre a realização da plenária extraordinária, agora em novembro, sobre o Estatuto da Fiocruz. Há um seminário que já prepara esse debate, além do trabalho da Comissão Coordenadora do Congresso Interno, que tem já delineamentos que serão aprovados nesse Conselho Deliberativo. Nós vamos fazer um seminário em junho, em que eu vou estar presente, trabalhando como é que foi o histórico e os desafios da nossa perspectiva do modelo de governança da Fiocruz. A deputada Margarida Salomão foi muito ativa no panorama legislativo da área de CIT, vai estar aqui conosco, e o secretário de Gestão, que é o Genildo, que vai estar trabalhando mais na perspectiva de modelagem das gestões públicas por parte da visão do planejamento. Então, essa plenária extraordinária vai ser fundamental porque ela vai estar também atualizando e repensando modelos de governança e estatuto da Fiocruz. Pode passar. Aqui, eu preciso de um apontador. Já foram apresentados algumas vezes em conselhos de unidades, eu não sei o quanto vocês, mas é só para tornar inteligível essa questão da execução orçamentária. quando a gente está falando aqui em loa final, na verdade, você tem uma lei orçamentária que é aprovada e, ao longo do ano, há complementações desse constitutivo. Então, a gente começa, aqui, esse quadro não é o melhor quadro para estar apresentando, porque, aqui, quando você tem a loa inicial e aqui tem a loa final, depois nós estamos comparando com a loa aprovada para 2015, essa aqui é a inicial. Se eu tivesse aqui os dados da inicial, a gente veria que a situação da Fiocruz é marcada por uma crônica, um crônico déficit na área de custeio. muito forte e muito agudo na área de custeio e um quadro extremamente favorável na área de investimento. Esse quadro faz com que, há alguns anos, isso foi instituído desde a época do Paulo Busch, mas ele veio, nós aplicamos uma situação totalmente jabuticaba do ponto de vista das instituições públicas no Brasil. A gente trabalha com orçamento aprovado e coloca um plus aonde o Conselho Deliberativo e a presidência Fiocruz se compromete a trabalhar com aquele orçamento virtual. Ele não existe, ele tem um déficit e esse déficit ele é suprido através de várias fontes, excedentes de biomanguinhos, situações ligadas à farmácia popular que gerava excedentes também, questões ligadas em alguns casos e ficou cada vez mais intenso, transferência de recursos de investimento para custeio, isso a gente chamava de fundo Fiocruz. Esse fundo Fiocruz até dois, três anos atrás ele vinha sendo cumprido sem problema, mas ele foi chegando a valores de até 200 milhões de reais e ao mesmo tempo as fontes que supriam esse fundo foram também tendo problema. Biomanguinhos teve menos excedentes pelas questões dos contingenciamentos, a farmácia popular pela própria ampliação e gratuidade da farmácia popular e aplicamos para poder segurar isso aí intensamente essa passagem de investimento e custeio. O que do ponto de vista de uma instituição a longo prazo seria um tiro no pé. Você está mas como nós temos um investimento muito elevado e a capacidade de execução sempre está sujeita a questões judiciais, questões de licenciamento, há ainda hoje, embora no próximo ano isso vai se reverter, um excedente capaz de dar conta dessa transferência. O que nós fizemos a partir daí foi começar a negociar com o Ministério o aumento do custeio. e de fato de nós estamos em 2015, 2014 com relação a 2015 o custeio, o orçamento de custeio já inicial teve um acréscimo que não aparece aqui porque ele está comparado as outras despesas correntes aqui aparecem com incremento só de 5,3% porque ele está comparando o inicial de 2015 com o final de 2014 já com suplementação. Quando a gente compara com o inicial de 2014 há um incremento de mais de 20% do custeio da Fiocruz. então o acordo que a gente estabeleceu com o Ministério da Saúde é que nós iríamos recuperando anualmente o custeio da Fiocruz para não ficar no nível de dependência que nós tínhamos anteriormente. E ao mesmo tempo a área de investimentos que aqui aparece como 28% na verdade quando comparado com o inicial ela é bem maior chega a quase 60% de incremento. Por que ela foi menor? Porque nós utilizamos recursos de investimentos e passamos para custeio. Então quando chegou no final de 2014 tinha menos investimento do que no início. Então essa dinâmica é uma dinâmica complicada ela não pode ser colocada em anos futuros a gente vai ter que continuar esse processo de recuperação de custeio e hoje nós estamos numa situação que vai depender de como essa reunião do colegiado e como vai ser feito o trabalho frente à escassez de orçamento porque na lógica do governo e faz sentido o peso maior embora já tenha atingido também investimentos de PAC e outros investimentos centrais o peso maior do congenciamento deveria se dar em custeio porque a lógica do ponto de vista macroeconômica é que o investimento é que vai alavancar possibilidade de desenvolvimento e recuperação de desenvolvimento criação de empregos infraestrutura e vai por aí então se nós estamos precisando aumentar custeio significa que a nossa capacidade de convencimento mesmo para transformar excedente de investimento em custeio ela quebra a lógica do que está colocado no governo mas nós já conseguimos agora uma primeira parcela de vinte e tantos milhões mas precisamos mais outra parcela para chegar até acho que sessenta e tantos milhões de troca orçamento às vezes é sempre confuso entendimento mas acho que eu queria passar para vocês é isso aí a lógica que tem estipulado e uma questão já adotada pelo conselho da Fiocruz é que nós temos o compromisso de a cada ano reduzir o montante do fundo Fiocruz o que era duzentos milhões em 2014 esse ano passa a ser cento e acho que é cento e quarenta e sete milhões há uma a ideia de estar reduzindo até que até que o fundo seja compatível com a nossa capacidade e alavancagem de recursos extra orçamentários estrelou aí eu já falei acho que é um projeto fundamental que a gente tem feito e tem sido muito bem sucedido começou com a associação com a IPEA e a SAI estamos retomando esse contato com os dois a Gabira Unger esteve aqui e o Gessé do IPEA também está participando há muitas evidências trazidas pelo projeto não vou poder discorrer sobre isso mas a partir daí em outros sentidos também nós estamos incorporando várias medidas de prospecção estratégica seja seja no nível do nosso planejamento seja iniciativas em Brasília com a ideia de o termo que eles dão é futuros da inteligência de futuros e vai por aí vamos passando aqui eu vou já pegando pelos eixos estratégicos do nosso nosso plano quadrional a gente uma questão óbvia ainda tínhamos chegado à conclusão de que uma das áreas centrais do SUS é o processo de formação de pessoal e ao mesmo tempo é uma das áreas clássicas e centrais que a Fiocruz atua por outro lado nós percebemos que essa ação de alguma forma ela precisava de maior coordenação maior articulação e maior capacidade de indução e desenvolvimento estratégico que havia muitas atividades dispersas então nós aprovamos no Conselho Liberativo as diretrizes para a formação para o SUS tivemos alguns avanços agora bem recentes importantes que foi uma crise instalada quando o MEC não estava reconhecendo os nossos diplomação em lato senso por uma burrice burocrática porque a Fiocruz não é formalmente uma instituição de ensino superior ela é uma autarquia instituição que tem autorização para diplomar então ela tem um status de universidade mas formalmente não é um instituto de educação superior porque não está nessa caixinha o MEC passou a não reconhecer as titulações de lato senso a gente teve com a época com o ministro Paim depois agora a Nízia teve recentemente com o ministro Janine e foi resolvido finalmente nós vamos estar agora com o credenciamento outro da área importante são as ações que nós temos feito com o ministério da saúde um deles é o mapa de competências para atenção básica no sentido de buscar definir que perfil de competência é necessário para a constituição da atenção básica a nível nacional com toda a diversidade que existe no país aí várias áreas participam conjuntamente a ESP a escola politécnica participamos intensamente na configuração do mestrado profissional de saúde da família o profsaúde que envolveu a iniciativa da Abraço com um número muito grande de universidades e a Fiocruz foi escolhida para ancorar a pesquisa avaliativa do Mais Médicos já existem várias evidências colocadas nessa pesquisa avaliativa e ela vai ser fundamental para pensar as correções de rumo para pensar aonde o Mais Médicos vocês sabem quer dizer o recrutamento de médicos e a sua alocação em áreas carentes no país é por mais criativo que seja apenas uma das facetas do Mais Médicos ali está toda a reconformação do processo de formação nas escolas da área de saúde há questões ligadas à residência médica várias questões e o programa de avaliação está voltado para isso essas áreas aqui embaixo são sempre áreas prospectivas para 2015 compromissos e nós vamos estar realizando para aprimorar esse planejamento estratégico um seminário de educação saúde e sociedade do futuro aqui na Fiocruz em agosto há um ganho muito significativo e a gente vai continuar com a ideia de integrar a pós-graduação na Fiocruz e isso faz parte daquela visão que a gente falou de trabalhar matricialmente de trabalhar com as competências organizando isso a nível nacional então tanto do ponto de vista do sistema de informação do compartilhamento de disciplinas mobilidade de estudantes que podem ir de um programa para outro e mesmo de um estado para outro enfim e a outra questão muito importante até numa conversa com o Paulão acho que o Paulão não está aí mas talvez esteja acompanhando se estiver com a internet nós tivemos um Politec discutindo num certo sentido a formação técnica de nível médio ela tinha uma certa para a presidência e eu diria até mesmo para o Conselho Deliberativo estava com uma zona um pouco cinzenta no sentido de como a gente atuava de uma maneira mais clara e com maior apropriação junto às várias instâncias Ministério da Saúde MEC todas as áreas envolvidas nesse projeto e você tinha ao mesmo tempo um trabalho de grande excelência do Politecno em todas as áreas fazendo isso no sentido da sua participação nas redes na referência da OMS várias outras iniciativas mas isso não era um tema apropriado nas prioridades e no processo de discussão do conjunto da Fiocruz então a gente resolveu chamar isso para maior visibilidade e vamos fazer também um trabalho grande sobre a questão da formação de nível médio que tem já também essas metas de ampliação do número de egressos para 2015 vamos passando o outro eixo que é atenção e promoção da saúde nós há muito tempo falamos da necessidade de integrar todas as áreas de atenção à saúde que a Fiocruz faz atenção e promoção alguns movimentos foram feitos algumas ligadas a questões de protocolos algumas questões de trocas de ação conjunta por exemplo no TEIAS aqui no nosso território integrado de ação à saúde mas nós estamos evoluindo uma questão que eu vou tratar depois que é a própria atuação na reconformação lá do INE e do IFF lá em São Cristóvão mas nós estamos querendo evoluir mais nesse sentido tanto em termos de informações de complementação de atividades o TEIAS sempre pode ser pela questão do território um lugar que força uma articulação e permite interações muito ricas mas tem várias outras formas e nós criamos esse fundo Fiocruz para incentivar a questão de procedimentos num recurso da ordem de 700 mil reais outras questões aí que é essa a qualificação da atenção e infectologia na UPA Manguinhos com a participação grande do INE o consultório de ruas e o projeto TEIAS que é um projeto extremamente rico mas tem muita complexidade muitas negociações a serem superadas também com o próprio município às vezes a compreensão de que TEIAS não é uma questão apenas assistencial para o mais rico que seja a ideia de integrar assistência no território o TEIAS ali para nós é por isso que ele chama o nome é TEIAS escola ele é um lugar também de experimentação de formulação de modelos de capacidade de intervenção intersetorial e é por isso que a gente criou editais específicos e que várias unidades muitas delas não tradicionalmente pensadas como parte da atenção participam disso como é o caso por exemplo da casa de João do Cruz como é o caso do IOC como o caso enfim o TEIAS é um desafio sempre permanente que a gente quer ver chegando a sua plenitude de potencial isso aqui eu vou falar mais adiante porque na criação do INE e do IFF nós aproveitamos um projeto do Ministério da Saúde e estamos tendo a cooperação do sírio-libanês no acompanhamento da formulação dessa transição o PEMAC também que a Fiocruz foi considerada também uma das peças centrais para pensar a melhoria do acesso à atenção básica e o PROQUALIS que lida também com a questão de segurança de paciente que está agora integrando o Comitê Nacional de Segurança do Paciente essa foi uma iniciativa iniciada há algum tempo talvez do que uns 5 anos e que já adquiriu uma visibilidade muito grande com publicação com presença nacional e num tema central que é a questão da segurança do paciente vamos passando bom a questão de drogas a gente tem trabalhado em várias dimensões constituímos um programa institucional sobre drogas a nossa visão já foi expressa para toda a sociedade e o Congresso Nacional num documento do Conselho Liberativo basicamente e hoje está tendo cada vez mais claro ao nível internacional menos ao nível nacional onde há muito muito pouco debate real sobre a questão das chamadas drogas ilícitas mas a nossa visão muito clara do fracasso retumbante da chamada guerra às drogas foi colocada iniciada nos Estados Unidos com volume de recursos astronômicos e que centrada na repressão nunca conseguiu fazer com que esse tema nem tivesse resultados esperados do campo da repressão nem tivesse a atenção daquilo que é fundamental que é o campo da saúde pública dos direitos da forma de pensar a maneira como as pessoas enfrentam riscos e ao enfrentar esses riscos definem a forma como elas podem reagir podem sua capacidade de resiliência e de oportunidade então nós temos uma posição muito clara de que não há qualquer evidência científica que faça com que uma distinção do que é uma droga lícita ou ilícita o lícito ou ilícito é definido por outras razões razões de representação social razões de conformação de áreas de poderes de repressão e isso gera efeitos sistemas danosos de tráfico de armas controle de território enfim então nós temos uma posição muito clara sobre isso mas o contexto nacional é um contexto regressivo ao contrário do que a gente vê no contexto internacional mesmo nos Estados Unidos o Obama situações experimentais agora no Uruguai mas mais antiga como Portugal etc você tem visões muito mais avançadas e aqui no Congresso Nacional a visão é mais conservadora e mais pode haver modificações que venham através do Supremo Tribunal nós fizemos a implantação desse programa há várias questões a Fiocruz teve um protagonismo central as pesquisas do Chico Inácio sobre crack nacional ela revelou e foi fundamental para modificar uma série de questões ligadas à política nessa área e agora ele também foi ele ganhou um edital com equipe para esse terceiro levantamento agora mais amplo não só sobre o crack mas sobre o uso de drogas pela população brasileira tudo isso tem nos dado elementos extremamente significativos e nós vamos também realizar como parte do programa institucional um seminário internacional sobre a questão do uso medicinal da maconha e ao mesmo tempo do canabinol e outras implicações sociais com relação a essa com todos os contraditórios a nossa visão é trazer aqui as visões contraditórias mas debater debater e não transformar esses assuntos tabus da forma como são tratadas com a ligeireza e com a falta de evidência e de arejamento que precisa tratar um tema tão sério vamos passando nós evoluímos aí acho que significativamente eu estou falando de muitas coisas positivas eu espero em algum momento falar também das nossas lacunas das nossas insuficiências onde a gente está ainda com problemas sérios que a gente tem que enfrentar mas acho que a gente evoluiu muito significativamente numa forma mais organizada de cooperar com o Conasco o Conaseno e o Conselho Nacional de Saúde tanto na criação dessa rede de apoio estratégico e gestão do SUS tem o Ideia SUS tem várias coisas que foram colocadas aí essa questão de planejamento de saúde nos estados tem várias dimensões foram com mais sucesso ou menos sucesso em vários estados nós tivemos participação importante e agora mais recentemente nós assinamos um convênio com o Pedro Tarso do governo de Mato Grosso para ajudar no desenvolvimento da política estadual no Mato Grosso que é um estado que sofreu calamitosamente em períodos passados um verdadeiro processo intencional de destruição do SUS naquele estado então ele tem desafios imensos de natureza sanitária de natureza de modelo e nós vamos estar tentando ajudar nesse processo de recuperação na décima quinta que está em curso na conferência o conselho tem nos demandado bastante nós temos participado intensamente tanto no processo comunicacional com o canal saúde mas na própria discussão da modelagem da décima quinta é um desafio ela está procurando encontrar modelos diferenciados para atuar com maior capacidade de auscuta e menos enclausuramento do processo formal de liberação de delegados mas enfim é um processo em curso a nossa participação física no final das plenárias é pequena dada a dimensão do então você tem poucos delegados formais da Fiocruz mas o processo tanto de formulação como o processo de auscuta nos permite ter uma influência muito grande e também na atividade já muito forte que a gente tem na qualificação dos conselheiros de saúde pode passar aqui é um pouco lembrar toda a dimensão também do campo de divulgação que a gente tem aqui ao lado o museu da vida está com exposição muito interessante que é essa caminhos do SUS quem tiver a oportunidade ao sair daqui aqui ao lado é mais uma forma de estar trazendo para a população em geral estudantes o que é essa trajetória do SUS e seus desafios pode passar bom outro eixo é esse ciência e tecnologia aqui é uma questão quase dos fantasmas da Fiocruz a gente às vezes brincava que a gente identificava com o Paulo e com outros tem alguns fantasmas alguns deles nós conseguimos resolver outros melhorou mas ainda continua ainda ainda não claro para onde vai como vai é sempre um processo de avanços e essa questão da área de serviço de referência é um deles porque o que a gente quer na verdade é repensar a ideia de laboratório de referência para serviços de referência associado a ou seja síndromes ou agravos mas que tenham no seu componente e os laboratórios de referência sabem muito bem disso eles não são apenas um ponto para onde vão a demanda de exames mesmo que sejam exames como última instância para avaliar diagnósticos é preciso que a gente tenha a capacidade de incluir a questão epidemiológica a questão do rastreamento se aparece um determinado caso e não é influência mas se não é influência é o que? então você tem que ter um sistema integrado para poder fazer o acompanhamento e fazer parte real de um sistema de vigilância epidemiológica que deve incluir também no sentido mais amplo do conselho de vigilância de saúde depois aspectos ligados a própria questão da vigilância epidemiológica como eu falei e a vigilância ambiental onde nós temos uma atuação muito forte para isso também precisa de instrumentos a central de recebência de amostra já está implementada e o sistema de informação GAL em 2015 ele será implantado em todos os laboratórios de referência outra área importante que a gente conseguiu fazer foi a área de coleções biológicas tem cada vez mais relevância seja como um instrumento de orientação para a preservação de biodiversidade como instrumento de repositório para pesquisa a Fiocruz é uma referência para a área da rede brasileira de centros recursos biológicos então o CRB saúde foi aprovado pelo CDF Fiocruz qual é a governança e competências e em 2015 a gente acaba a implantação do CRB saúde isso em todas as negociações nacionais e internacionais essa questão dos recursos biológicos aparece eu vou citar por exemplo a nossa cooperação com o Chile Pasteur e uma das áreas que a rede Pasteur discutiu muito é como você colocar de uma maneira realmente ao mesmo tempo organizada mas disponível através de protocolo a capacidade de recursos biológicos existentes e diversificados nas redes para que a gente possa fazer pesquisas e alavancar de uma forma mais solidária o potencial que isso tem para novos medicamentos enfim vacinas vamos por aí pode passar aqui também dentro daquela diretriz que a gente falou de ter maior capacidade de indução de ter maior capacidade de escolhas e eleição de prioridades nós evoluímos com a aprovação do CD a partir das experiências PDTIS PDTSP PAPS etc para um processo muito mais integrado que nós chamamos de programa institucional de indução a ciência tecnologia inovação e saúde o nome é complicado PICTIS eu nem sei como é que fala isso mas esse processo ele significou respeitar os editais anteriores e colocar recursos novos muito significativos para indução em várias áreas estão listadas aí desde políticas públicas com edital de um milhão e trezentos e tanto há programas translacionais em várias áreas com alguns são novos da Fiocruz como é o Fiutb para tuberculose o Fiuneuro para neurociências a área de doenças emergentes enfim tem várias a rede de ômicas que já tem já tem bastante consolidado na Fiocruz com 4 milhões o outro que é insumos estratégicos e fronteiras tecnológicas com 5 ou seja pesquisa clínica e pensador visitante isso aí significa um investimento de 21 milhões de reais a nossa meta era chegar vai depender do perfil orçamentário até 35 milhões em 2016 e algumas novidades já foram feitas que são os jovens cientistas e a formação qualificada de pesquisa clínica onde nós tivemos também aí faço muitos significativos com a cooperação direta do ENAEG e do NDI nós vamos ter ainda esse ano um evento extremamente relevante que é o Fórum Oswaldo Cruz de Ciência e Saúde onde a gente vai estar reunindo pesquisadores e gestores para pensar a questão da política científica da Fiocruz com um tema motivador que é a mudança do perfil epidemiológico no Brasil quer dizer basicamente aquilo que a gente já colocou a realidade de você ter desafios das doenças crônicas não infecciosas e também associada a doenças emergentes e as situações que estão colocadas aí como desafio e a outra é a rede de biobancos que também foi definida e aprovada pelo CD e a gente está caminhando para o credenciamento do primeiro biobanco institucional junto à Conep vamos indo uma área que mobilizou muito e de uma forma intensa tem uma metodologia muito inovadora dentro da Fiocruz também foi todo o processo de criação da política de acesso aberto ao conhecimento aí nós estamos hoje com essa área implantada óbvio que tem várias questões aí para frente no sentido de aumentar a adesão tem várias questões ligadas a desafios mas hoje nós já estamos filiados à confederação de repositórios em acesso aberto a confederação internacional o portal de periódicos funciona com muita com muita acessos e também garantindo também a possibilidade de otimizar a utilização da produção científica e a ideia de construção dos núcleos de acesso aberto ao conhecimento em todas as unidades em 2015 vai haver um seminário desafios para a ciência e educação aberta e a criação do repositório de recursos educacionais abertos ainda para esse ano outro dado importante que vem sendo o tema fundamental da sociedade e do governo também é a questão da transparência e acesso à informação com a implementação da LAE num certo sentido a Fiocruz foi uma das primeiras instituições a se preparar e a responder ao que é previsto na LAE nós temos hoje queremos reduzir o tempo de resposta que é um indicador importante mas nós temos aí também como meta para 2015 a implantação do sistema de classificação de documentos e a implantação via sistema web para identificação classificação e controle de acesso às informações esses temas são temas hoje fundamentais de pensar também o mecanismo não só de devolução para a sociedade mas também mecanismo de gestão participativa e democratização do acesso à cidadania no Brasil aqui eu não vou vocês conhecem bem mas é a diversidade que nós temos no campo da comunicação canal saúde tem uma novidade eu acho que quinta-feira o Arlindo vai estar nos representando numa articulação que foi feita o ministro que ouro participou para que a gente tenha a possibilidade de nos canais públicos de banda larga você ter um canal dedicado à saúde e esse canal dedicado à saúde ele seria a âncora desse canal seria o canal saúde então vai haver uma reunião convocada pelo secretário executivo do ministério das comunicações havia muita resistência anterior a abrir para a área da saúde agora a perspectiva melhorou bastante com a nossa intervenção e o com o ministro que ouro e o ministro que ouro com o planalto e o ministro das comunicações então a gente está agora muito animado com essa ideia de o canal saúde que já é uma tv aberta ele poder agora entrar na área da banda larga da tv digital o que aumenta extraordinariamente o potencial inclusive de interatividade e de capacidade de comunicação os outros são muito conhecidos rádios vídeo de saúde editora portal agência fio cruz de notícia que já foi acho que dois três anos atrás considerada pela Folha de São Paulo das agências de maior credibilidade em termos de emissão de informações tem uma uma questão muito importante que é a nossa presença nas mídias sociais é uma coisa relativamente recente de alguns anos mas que está aumentando bastante e aí pode passar uma área também que a fio cruz sempre teve excelência é a área ligada à questão do patrimônio é muito capitaneado pela casa de João do Cruz mas aí conseguimos também sensibilizar e esse projeto é um projeto assim muito significativo para o avanço em várias áreas o BNDES nos apoiou a fundo perdido praticamente cinco milhões de reais para esse projeto que ele vai revolucionar e dar um avanço imenso que já conquistamos na área de preservação e difusão dos acervos culturais e científicos envolvendo coleções envolvendo coleções científicas coleções de arquivos totalmente profissionalizadas e com a capacidade nova de comunicação e instalações etc nós temos nós temos aqui perto essa constituição do centro de documentação história da saúde que teve também recursos do BNDES e a sua inauguração prevista para 2016 e plataforma de digitalização já falei bom e questões que são rotinas nossas de manter o nosso patrimônio que é em 2015 já vai estar pronta a restauração da Cavalarissa e uma questão que parece quase assim como é que eu diria saudosa que é o caminho de Oswaldo Cruz que vocês conhecem bem ali da Ensp quando você sai você tem um caminhozinho que passa aqui e chega ali perto do Pombal aquele era o caminho original quando o pessoal pegava a estação do Amorim e aí na estação do Amorim subiam ali até essa colina onde estava o castelo e esse caminho Luiz Fernando não está aqui mas sabe que foi um dos grandes ele é uma marca fundamental da história da instituição e ele estava se degradando em vários momentos ali estava passando caminhões áreas que ficavam fazendo construção avançando pelo caminho o terreno estava com problema de drenagem então nós fizemos questão de recuperar esse caminho como testemunho central da nossa história e como um lugar maravilhoso que depois as pessoas que gostam vão passear por ali em condições de recuperação então opa isso aqui foi um brinde do Oswaldo Cruz vamos lá cooperação social aqui nós algum tempo atrás nós construímos uma coordenação de cooperação social na Fiocruz o número de projetos o número de também ações que beneficiam diretamente pessoas de várias unidades que fazem esses projetos tanto aqui como no Conjunto Brasil nós agora em 2015 estamos fechando o tanto o Luciano Coutinho presidente do BDS como o Paim que foi o ministro da educação que hoje está na diretoria do BDS também tem uma iniciativa com o Reis Veloso nós estamos aí assinando ele quer assinar isso ainda agora esse ano acho que para os próximos meses agora houve uma reunião esse acordo de cooperação para projetos socioeconômicos que envolve várias áreas e onde a Fiocruz também está envolvida ali é uma delas o conjunto é 15 milhões mas você tem aí Brasília Jacarepaguá Manguinhos aqui a área da Bocaina onde tem um projeto muito grande com o pessoal da Fiocruz e Petrópolis então isso aí também foi mais um reconhecimento da capacidade da Fiocruz de alavancar projetos sociais geração de emprego nas áreas do seu entorno ou de projetos específicos como foi o caso da área da Bocaina e lá em Petrópolis a gente tem o Palácio Taboraí agora essa área remexe para um tema que a gente precisa ter uma capacidade de maior reflexão e maior interiorização a gente está nos devendo isso com maior intensidade que é como a gente percebe e interage com os movimentos sociais esse é um tema central quer dizer não só porque está no CERN no DNA da Fiocruz na sua missão mas porque também a forma como os movimentos sociais hoje se instituem se organizam se manifestam e mesmo como se manifesta a organização política ela adquire uma complexidade tanto a nível mundial como aqui no Brasil como nós tivemos aí a experiência das manifestações de junho que colocam que formas são essas de natureza seja mais fragmentada seja com menor direcionamento de pautas mas ao mesmo tempo com um poder de alavancagem de manifestação muito intensa essa capacidade de entender e atuar junto com os movimentos sociais há por exemplo experiências muito significativas no campo da área de ambiente como foi agora eu vi o Hermano chegando há pouco não sei se ele está aí que foi no caso do CIBSA que é o simpósio de meio ambiente onde a própria conformação das temáticas e participação já incorporou também representação de movimentos sociais ou pessoas que atuam ou militam ou que sofrem ações de processos de degradação de ambiente de grandes projetos com questões ligadas à saúde e à qualidade de vida o próprio dossiê da Bras mas assim essa forma de pensar como a nossa experiência no fórum social Manguinhos que é uma experiência muito intensa tudo isso está exigindo de nós uma capacidade muito mais profunda de reflexão e de organizar a intervenção sabendo das mediações que se estabelecem entre o que é autonomia e tem que ser extremamente respeitada dos movimentos sociais e o que é o lugar de mediação e o lugar de uma instituição pública como a Fiocruz esse tema é um tema que merece atualização e constante reflexão da nossa parte a todo momento nós estamos enfrentando questões dessa ordem seja nos conflitos aqui que nós vivenciamos seja na questão mais geral da sociedade seja por exemplo no fato agora que a gente está vivenciando onde foi esse rapaz que foi preso como suspeito do crime no México na Lagoa e ele é filho de uma militante do fórum social de Manguinhos então assim essa se ele é culpado ou não é uma questão para investigar se ele tem passagem na polícia eu não vou contar toda a história vocês estão acompanhando pela imprensa mas até essas interações entre como atuação numa área como o fórum social Manguinhos de uma pessoa que é uma militante é respeitada como militante ao mesmo tempo drama real social familiar que tem ali um filho que tem passagem na polícia que tem várias indicações de roubo e que está suspeito de um assassinato embora ele se coloca como uma pessoa que não tendo cometido essa data tem direito a toda a capacidade de defesa e avaliação isenta desse processo então a gente vivencia isso dia a dia a todo momento nós estamos vivenciando e portanto nós temos que ter essa reflexão como também nós temos que ter uma reflexão muito grande a Fiocruz é uma instituição diferenciada na sua matriz na sua inserção ela não é uma universidade a gente sempre fala isso ela é um instituto muito diverso mas tem um foco na saúde e é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde mas assim tem uma gestão participativa inédita no país mas também isso é um acervo é um legado não é uma uma desculpa a gente tem que aprimorar esse sistema mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar em torno da sociedade e tentar ver o que está acontecendo as situações que estão acontecendo hoje aqui ao nosso lado na UFRJ na UERJ independente das leituras mas são sejam feitas leituras elas são situações extremamente críticas extremamente significativas como indicadores da nossa leitura do que acontece na sociedade nas instituições e a gente tem que estar atento preparado e conversando e discutindo isso e isso vai ser um dos temas do nosso congresso interno agora em novembro o Alex também sinalizou aqui acho que eu estou acabando não é? vixi Maria complexo não é? eu vou só falar esse tema já foi muito debatido aqui no Fio Cruz eu diria que nós avançamos muito significativamente na formulação na criação de aparatos legislativos aparatos normativos dinâmicas de atuação na lógica que nós entendemos necessidade do SUS ter uma base produtiva que seja direcionada para o atendimento das demandas sociais e que dê sustentabilidade ao SUS um sistema universal para a população de 200 milhões de habitantes ele não se sustenta se o medicamento estiver sendo produzido no exterior a um preço exorbitante se a vacina ou se os equipamentos ou se então a base produtiva nacional ou ela é muito bem constituída com ciência tecnologia produção em todas as dimensões de equipamentos e ela torna factível pela sua capacidade de oferta ampliar aquilo que é oferecido à população ou então o SUS vira uma grande retórica a questão do direito à saúde a questão dos direitos sociais vira só uma idealização e um desejo porque você não faz isso sem base produtiva para entregar a população é isso em palavras muito rápidas do que a gente pensa do complexo econômico e história da saúde e eu diria que ele tem ameaças hoje dada as visões de estado dadas as pressões que acontecem seja na big pharma seja mesmo de setores com concepção mais neoliberal no país ele tem pressões significativas para regredir mas esses são os dados importantes que a gente tem dado muito relevância a nossa competência biomanguinhos e farmanguinhos adquiriram as boas partes de fabricação os mais novos não sabem disso mas a gente viveu situações aqui que farmanguinhos era aqui no campus integralmente no campus eu lembro a Luan é diretora e praticamente cada mês se não fosse uma semana vinha uma ameaça da visa de fechar farmanguinhos porque inclusive tinha esgoto aberto passando ali então assim hoje você tem a complexidade que hoje tem farmanguinhos e biomanguinhos cresceram de uma maneira e ao mesmo tempo conseguindo boas práticas de fabricação com cada vez mais sendo mais rigorosas os critérios da visa isso é um enorme feito farmanguinhos com ISO recebeu o prêmio qualidade Rio Ouro em 2014 enfim então do ponto de vista da nossa capacidade de gestão a gente está o portfólio da GSTEC com 70 projetos de interesse para o setor de saúde o CEFAR hoje associado ao CDTS também é uma área importante o INCQS com pré-qualificado pela OMS para controle de qualidade de medicamentos as parcerias com a Anvisa então em várias diversidades a gente está mas vamos e as PDPs que ela vai ser objeto também de uma audiência pública específica ainda esse ano da presidência sobre PDPs porque esse foi um tema extremamente importante fundamental e foi polêmico gerou muito debate e ao mesmo tempo gerou o que foi um dado importante mas ainda tem que ter aperfeiçoamento foi o novo marco regulatório no final do ano passado nós temos 36 PDPs das 104 PDPs do Ministério da Saúde aqui alguns exemplos de PDPs aqui embaixo em biomanguinhos a taliglucerase a pneumococca a tetravalente em infleximab tem infamanguinhos em curso a insulina imatinib aí pega desde questões ainda não resolvidas no Brasil onde você tem por exemplo para a diabetes você não tem nenhum produtor nacional de insulina se imaginar em 2015 um país como o Brasil a diabetes que hoje é uma questão central do ponto de vista do perfil e da carga de doença você não tem no país a capacidade de produzir insulina fica totalmente dependente dos oligopólios internacionais e vamos por aí essa área eu diria que ela adquiriu um corpo e uma dimensão muito significativa quem acompanha de perto tanto a questão do nosso credenciamento e recredenciamento como centro colaborador da OMS o que aconteceu na jornada de saúde ambiente que foi realizado agora no Ceará a busca de concatenação de ações existentes mas às vezes um pouco dispersas no sentido de a própria discussão de delineamento de estratégias e diretrizes e concepções de trabalho nessa área um dado muito significativo foi o lançamento do dossiê Abrasco sobre agrotóxicos onde a participação da Fiocruz foi muito intensa com vários pesquisadores e também no processo de apoio editorial a nossa presença na campanha contra agrotóxicos nacional essa encomenda do Ministério do Trabalho a partir de um recurso de multa a uma empresa para que a Fiocruz seja a instituição a fazer a avaliação dos efeitos de agrotóxicos sobre a saúde dos trabalhadores é um recurso muito elevado e que colocou a Fiocruz também num patamar de protagonismo muito relevante o sistema de informação sobre saúde silvestre coordenado pela Márcia Xami ele entrou numa competição agora de um prêmio acho que era um prêmio nacional internacional prêmio nacional de biodiversidade entre milhares de competidores ele ficou entre os três finalistas não foi o primeiro lugar porque o primeiro lugar foram para uma série de instituições de preservação de animais de extinção mas ela ficou entre os três finalistas e um enorme reconhecimento é um sistema fundamental para pensar tanto questões lidadas à biodiversidade quanto também à vigilância ligada à saúde silvestre com possibilidade de doenças animais episodias serem passadas para o campo das doenças humanas e a discussão sobre impactos habitais de grandes projetos desde a TKCSA mais tempo transposição do Rio São Francisco com o PERG que está vivendo uma grande crise agora o que era o impacto pelo projeto no campo da saúde pode ser também agora o impacto social pela possível desativação do COMPERG quer dizer você tem os impactos tanto por uma ação de um grande projeto que possa ser mal estruturado e você tentar mitigar isso no campo da saúde como um impacto social de capacidade instrutiva imensa pela falta de investimento numa região que gerou trabalhos emprego renda e capacidade de desenvolvimento de uma hora para outra se vê numa crise como está acontecendo hoje nessa região nós temos para 2015 dependendo de uma decisão final que envolve a cidade de Duque de Caxias e do campo de governo já está tudo definido que é o trabalho que nós faremos na área da cidade dos meninos que esse para quem conhece é um dos fantasmas e um dos grandes problemas ligados à questão de ambiente e nós vamos estar fizemos já um estudo sobre isso e seríamos a instituição responsável para fazer o é quase o fazer a contenção não é? tem um termo técnico desse material e garantir a não risco para o ambiente se reaproveitar daquela área para finalidades sociais bom tem também essas duas áreas incluindo uma chamada pública para a consolidação do programa de saúde ambiente da Fiocruz com recursos próprios nossos envolvidos nesse sentido na cooperação internacional o Paulo foi embora então pode ser bem breve para ele não ficar mais aí acho que a gente tem uma consolidação imensa inclusive com a nossa qualificação como centro colaborador em saúde global e cooperação sul-sul esse relatório da Lancer foi muito significativo sua governança global onde o Paulo e a Fiocruz são importantes no ebola além do nosso papel aqui de área de referência para casos suspeitos nós fomos também referência para o continente inclusive países também do Cplp para discutir como fazer o enfrentamento à epidemia de ebola e nós estamos em pleno processo com a marcado agora para a vinda no dia 8 de junho do diretor do pastel o brechou para a assinatura de um acordo Fiocruz pastel usp esse acordo cria plataformas e processo comum e indica na dependência de estudos também de viabilidade a constituição de um instituto pastel no Brasil com uma participação e cooperação tripartista entre o pastel da França Fiocruz e a USP e ali a outra lá com a Inaid mas ele passou para eu não falar mais ainda inovação na gestão aqui está acabando não bom então é isso aqui que eu estava falando para vocês o que é a situação contraditória que a gente estava vivendo e esse cenário agora deve ter modificações a gente tem que atualizar que é ao mesmo tempo dificuldades em custeio mas com grande capacidade de investimento nós tínhamos mais de mais de 2 bilhões eu acredito que a gente chegaria a cifras de 3 3,5 bilhões de investimentos em 5 anos o que é um perfil para instituições brasileiras extremamente invejável e aqui estão colocadas algumas dessas o plano diretor do campo de Manguinho já foi realizado ele vai fazer uma audiência também específica para ele envolve finalização também de áreas de saneamento do campus urbanização da expansão e um projeto executivo para uma passarela que já foi negociada com o município entre o nosso campus e a expansão essa é uma questão antiga de garantir a possibilidade de integração maior de capacidade de otimização das relações estabelecidas entre o campus da expansão e esse campus aqui a outra área é o centro de operações da Fiocruz que ele é inspirado em outros centros mais complexos evidentemente como tem a cidade do Rio de Janeiro onde você agrega no mesmo local toda a capacidade de informação sobre situações ligadas a emergências à gestão a formas de intervenção centralizada e isso aí a gente tem um projeto executivo para 2015 com a ideia de inaugurar em 2017 o polo administrativo é uma aspiração muito antiga que é você reunir de uma forma muito mais capaz de estruturar trabalho fazer sinergias toda a área central de administração da Fiocruz de plan de eré de irade inclusive otimizando os fluxos de trabalho que muitas vezes você poderia estar ganhando escala e fazendo isso de maneira mais comum e você faz isso compartimentalizado e isso vai ser feito através de um polo administrativo que talvez o ritmo possa reduzir um pouco dependendo do que acontecer na área de orçamento mas a gente tem o desenvolvimento do projeto executivo a ideia era licitar a primeira fase da obra agora e a inauguração em 2017 isso também implica em uma série de outras questões que estão ligadas àquele plano diretor do campus de Manguinhos o poliocê que é também um poliocê Far ali tem uma área de Farmanguinhos está faltando ele está ele são vários prédios o início são três prédios que vão requalificar de uma maneira que é um dos fantasmas e uma das dívidas que a gente tem eu lembro o Paulo Buso do seu primeiro dia de mandato isso tem seis oito quatorze anos no primeiro dia de mandato o Paulo Buso falou vamos construir o novo IOC foram feitas iniciativas e várias delas o Labiquim ali o L.G.L. Pereira foram feitas muitas coisas mas nunca tivemos uma forma organizada e concentrada de criar um polo com capacidade por exemplo de resolver o problema do 26 dos laboratórios que estão em uma situação extremamente carente como a farmacodinâmica e vários outros e esse polo já foi contratado para o Executivo junto também com a área de farmanguinhos que tem a ver também com a questão de síntese química e outras e ele vai levar talvez o que três quatro anos até estar pronto mas vai mudar radicalmente a situação de instalação de pesquisa aqui na Fiocruz e eu estou um comentário que eu sempre faço não se trata apenas por mais relevante que seja de instalação física se trata de mudar a concepção de trabalho e interações de trabalho dentro da Fiocruz toda vez que a gente está fazendo um prédio desse a gente está falando formas compartilhadas seja no interior daquele departamento daquela unidade ou entre unidades e repensar o modelo de trabalho da instituição então a gente está com a com a arquitetura a gente quer mudar também a engenharia da própria instituição isso é uma excelente oportunidade o Paulo Ensp já está com a ideia de começar a primeira fase da obra que é a preparação de terreno agora em 2015 e a inauguração para 2017 ali também tem várias áreas ligadas a áreas de laboratórios e outras áreas da Ensp essa sala cofre da Fiocruz faz parte de um projeto mais amplo que é o data center ela vai dar total condição de segurança era uma das coisas que comentavam sobre a questão de TI aqui na Fiocruz está em um estágio muito precário mas com um norte a médio prazo iria curto médio prazo e dar uma alavancagem muito significativa na TI nós vamos estar inaugurando isso em agosto de 2015 a área da sala cofre pode passar aqui são outros grandes investimentos a nova sede do René Rachu que já está com o projeto executivo e a a ideia da inauguração é mais longa porque ela também é um projeto muito complexo e muito todo o René Rachu sendo transferido para o Polo Tecnológico BH Fiocruz Rondônia que também tem recursos externos e internos alocados licitar o gerenciamento iniciar a primeira fase do prédio ainda em 2015 e a inauguração em 2017 a Fiocruz Ceará muitos diretores tiveram a oportunidade de conhecer agora ela vai estar com as obras concluídas em 2016 no Piauí está um processo mais inicial e será licitada teve um problema de problema executivo mas a gente está em condição de fazer a licitação da obra ainda em 2015 o novo SECAL que é outra área também que eu diria nos plantava da Fiocruz a gente já está com o plano de negócio contratado na ideia do SECAL ser não só uma área de criação mas uma área também de experimentação animal foram feitas buscas instituições como a Jackson aquela outra importante que é Richard não é Charles Charles River tivemos lá também com o Instituto Pastel com o pessoal lá da Servier foi feito um benchmarking tem um plano de negócio contratado tem a contratação do projeto executivo e a inauguração prevista em 2018 vai ser ali na expansão ali atrás em uma área da expansão continua aí o nosso projeto dos institutos lá na quinta ele está com uma área já pronta para iniciar a preparação do terreno que é uma coisa muito significativa está dependendo da última fase da licitação da obra que é uma fase ligada ao acesso que a Sete Rio está acabando de analisar e nós temos uma reunião com o prefeito Eduardo Paes para fechar essa última fase agora em junho então feito isso a gente já inicia a obra esse ano o projeto executivo fica pronto também aí do conjunto todo não só da preparação do terreno a preparação do terreno já é muito significativa porque são vinte e tantos milhões envolvidos nesse processo e aí a ideia de começar a licitação do resto das obras o terreno vai sendo preparado a licitação é feita antes de acabar a preparação do terreno já começa a instalação dos canteiros e a obra começa em 2016 esse 2018 aí é um desejo porque não vai ser possível pela complexidade concluir isso em 2018 isso é para mais tarde o CDTS foi um grande problema conseguindo resolver todas as questões jurídicas e a primeira fase dele vai ser inaugurada agora em julho em 2016 o NanoSUS a gente queria ter ele já inaugurado em 2016 nós tivemos que retardar esse processo em função também do quadro de restrição de financiamento você já não quer estar arriscando começar processo e depois não ter capacidade de conclusão mas ele está o CIPBR está pronto é só o Arthur garantir que ele funcione ele viu e me dizia que vai funcionar mas a última promessa é agora em final do ano e nós vamos estar pensando em inaugurá-lo no primeiro semestre de 2016 ou talvez por uma marca simbólica no aniversário da Fiocrui em 2016 isso aí vai ser um grande um grande marco aí nacional a área de biomanguinhos nova lá da planta de lá de Santa Cruz isso é um grande investimento mas está aí num ritmo muito bom de projeto executivo e a previsão de iniciar a primeira parte da obra em 2015 eu não sei se ele vai conseguir mas vamos tentar o projeto da planta vegetal no Ceará o centro de referência nacional de síntese de farm de farmanguinhos vai passando bom pela lista vocês percebem a verdadeira assim dimensão da reestruturação e da capacidade que a gente vai estar construindo e eu tenho um alertado que é um pouco esse sentido quem tiver bem preparado do ponto de vista de infraestrutura do ponto de vista de capacidade de planejamento do ponto de vista de capacidade de gestão do ponto de vista de clareza desenvolvimento estratégico a curto e longo prazo quem tiver bem preparado passar da crise vai ter as condições muito mais competitivas para dar grandes saltos e a minha aposta é essa a aposta da gente é essa a gente vai estar estamos atravessando crise por enquanto essa crise atingiu-se que nunca tivemos em fio cruz mas com até com intensidades capazes da gente suportar se a gente vai o país eu acredito nisso vai e se recupera dentro de dois três anos nós vamos estar numa alavancagem enquanto instituição com capacidade imensa de absorver novos projetos novas missões que a gente tem aí pela frente então esses investimentos todos que a gente está fazendo significam a felicidade de ter tido esse suporte no período anterior e a capacidade de estar no estágio avançado em várias dessas dimensões aí do investimento aqui a gente entra até no mote da nossa semana de aniversário de fio cruz mas na área de relação da área de pensar fio cruz como um polo de qualidade de vida o fio cruz saudável alguns dados aí pontuais mas a visão é muito geral sobre pensar fio cruz como um lugar saudável não ficar professando para a sociedade a questão do desenvolvimento sustentável qualidade de vida e não ter isso aqui dentro do campus mas aí tivemos o café da manhã que foi o transporte coletivo tem novas linhas que vão ser feitas para o FF a Geo Magalhães chega a atender 2.800 usuários vai ter novas linhas para farmanguinhos em 2015 e um aplicativo que a gente está fazendo que já existe em outros lugares aí da sociedade que é da Carona Solidária eu já vi um prototipo um modelo que o Pedro me mostrou é muito interessante você pode estar cadastrado e as pessoas podem estar vendo quem pode em certo momento dependendo do deslocamento da Carona quem e como isso reduz muito a dependência de carros da mesma forma que a questão dos ônibus e esperamos também o transporte público venha a ter pode 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 passar na gestão do trabalho nós fechamos agora o concurso público estamos com 133 essa autorização está sendo prometida ainda no curso dessa semana da próxima semana para fechar vamos absorver 133 chamados excedentes além dos 400 há uma pré-negociação que é até surpreendente no cenário que a gente está não precisa ficar alardeando muito mas enfim alardeando muito aqui fazendo audiência pública é contraditório mas a gente está com uma negociação muito significativa de ter autorização para concurso no próximo ano com um número significativo de vagas então apesar disso tudo que a gente está vivendo a gente tem conseguido a cada ano fazer concurso e há uma boa negociação em curso para que a gente continue fazendo isso no próximo ano o que isso aí é extremamente relevante para a gente muita gente alguns de vocês participaram do PDG nós vamos ampliar isso em 2015 são 175 e vamos querer fazer ampliação disso para 2016 uma área crítica não resolvida são a questão dos adicionais de salubridade essa é uma questão antiga tanto pela questão da incapacidade de ter peritos e ter fome hoje no concurso nós conseguimos trazer pessoas para essa área foi reforçada a equipe e a previsão é que a gente consiga fechar até dezembro de 2015 todas essas análises que estão pendentes essa é uma dívida é um processo extremamente que atinge muito a vida das pessoas e a gente espera estar resolvido até 2015 e outra coisa importante foi a consolidação da mesa de negociação com a Asfoc nós assinamos cinco protocolos envolvendo muitas questões desde transporte coletivo café da manhã preparação para aposentadoria creche salubridade e a própria negociação da carreira que é uma questão fundamental que está colocada na pauta sindical central das Asfoc no caso do Fio Saúde a gente conseguiu dar sustentabilidade ao Fio Saúde quem vê aí na imprensa sabe o que significa as crises dos planos de saúde e a qualidade da atenção que eles têm dado é uma área extremamente complexa e difícil precisa de muita capacidade gerencial precisa de muito esforço às vezes de recursos suplementares mas a gente tem conseguido manter o Fio Saúde com chancela verde da ANS e eu acredito com um padrão de atendimento muito significativo dentro do padrão geral que existe nos planos de saúde e a FioPREV que é uma questão já colocada a gente tomou uma decisão coletiva de não manter mais o patrocínio da FioCruz a FioPREV por uma série de razões então houve a retirada desse patrocínio e a ideia é em 2015 a gente já ter a definição dos parâmetros para a retirada da poupança individual porque aí os cálculos os primeiros já deram mostraram que não estavam muito corretos tem um processo muito complexo e de negociação também com o governo e a gente quer finalizar esse processo até 2015 pode passar na área de qualidade a gente manteve o nível 7 a nossa meta é ganhar o primeiro prêmio na inovação da gestão e vamos fazer um encontro de gestão da FioCruz aqui na área de controle auditoria o exercício de 2012 as contas foram julgadas regulares com plena quitação 2013 2014 está sob análise ainda na CGU e aí a Silvina e nós estamos acompanhando aí muito de perto normalmente estão até atualizando mais às vezes você passava cinco anos até ter uma conta avaliada e hoje nós já temos 2012 sem nenhum problema e está sendo analisado 2013 2014 aqui o último quadro é a nossa maneira institucionalizada e formal de fazer avaliação desempenho que impacta na GEDAC é sempre complicado definir quais são os indicadores quais são as metas isso tem implicação sobre salário que é uma coisa que a gente queria desconectar avaliação desempenho ser algo para ou premiar no ideal ou direcionar modificações da gestão e não ficar associada a questão de remuneratória porque aí criam bias e o próprio processo fica viciado mas aí está tem vários indicadores aí taxa de rejeição do portal índice de visitação diagnóstico referência atendidos incremento de artigos cada um tem meta o que foi apurado a meta 2015 e o final disso tudo no caso de 2014 é que a gente no componente institucional que é 50% da GEDAC obteve 100% de pontuação e aí você tem os indicadores aprovados para 2015 isso aí é um retrato que indica uma adequação bem feita entre as metas os indicadores mas é claro que isso não é não traduz plenamente a nossa avaliação sobre o que caminhou bem e o que não caminhou bem no processo de gestão do Fiocruz passar e acho que acabou não é? bom é vocês não imaginam quantas rodadas a gente teve que ter para tentar chegar a esse número de slides que já é muito grande a gente está tentando avaliar se o processo de prestação de contas deveria ser mais qualitativo mais seletivo em algumas áreas por outro lado se você não perpassa o plano geral da Fiocruz para o quadrenal você não materializa e não diz onde estão as realizações e algumas pessoas devem ser até quantificado mas assim a dificuldade de você sintetizar isso e passar é enorme e a gente está aí também aberto a sugestões sobre a melhor modelagem para a gente ter as novas audiências mas muito obrigado aí pela pela contribuição pela auscuta e vamos aprimorando esse mecanismo porque é assim que a gente consegue tocar adiante viu obrigado Obrigada.